A tarde de hoje no Plenário do Supremo foi dedicada a leitura do voto do relator de mais um item da Ação Penal 470. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou e traz ao vivo as informações. Boa noite Ana Paula. Boa noite William. Hoje o relator, ministro Joaquim Barbosa, votou a parte da denúncia do Ministério Público que trata de um suposto esquema de compra de votos que envolve o crime de corrupção ativa. Ainda durante a sessão, o revisor-ministro Ricardo Lewandowski começou a votar sobre essa mesma parte da denúncia. Ele vai continuar o seu voto na sessão plenária de amanhã. Veja na reportagem como foi o julgamento desta quarta-feira. A acusação de corrupção ativa envolve José Dirceu, José Genuíno, Delubio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias e Anderson Adalto. Para o relator, ministro Joaquim Barbosa, as provas derrubam a tese da defesa de que José Dirceu não tinha nenhuma ligação com Marcos Valério. Diante de todo esse contexto de proximidade entre José Dirceu e Marcos Valério, considero impossível acolher a tese de que José Dirceu simplesmente não sabia que Marcos Valério vinha efetuando pagamentos em espécie em nome do Partido dos Trabalhadores aos líderes parlamentares da nova base aliada. José Dirceu manteve encontros-chave com todos esses personagens intermediários que a seguir executaram a tarefa de disponibilizar os recursos e efetivar os repasses das vantagens indevidas aos parlamentares da base aliada. O ministro Joaquim Barbosa concluiu seu voto pela condenação de José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbar, Rogério Tolentino e Simone Vasconcelos pelo crime de corrupção ativa e pela absolvição de Geisa Dias e Anderson Adalto pelo mesmo crime. Não sei até que ponto esta interferência, esta gestão do Adalto tenha sido decisiva para a disposição do Delúbio Soares em contribuir com esses recursos. Isso não está muito claro para mim, de maneira que eu estou aberto ao que vier a decidir o plenário, mas preliminarmente eu voto pela absolvição do senhor Adalto. Ainda durante a sessão, o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, começou a votar sobre essa mesma parte da denúncia. Ele votou pela condenação por corrupção ativa de Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbar, Simone Vasconcelos e Delúbio Soares e pela absolvição de Geisa Dias, Rogério Tolentino, Anderson Adalto e José Genuíno. O ministro revisor continua seu voto na sessão desta quinta-feira.